Agora, temos filha, temos filha Onde os problemas doutores Não há língua grande nada Eu amo cheio de senhores Que te querem cuidar Este é o problema O novo costume Este é o mesmo Que vai para cá Olha o seu preço E não te cala Sua missão E não te laura Aixa-te a tua doença Há egoíta sem confiança Aixa-te É que tu poses Aixa-te, vai-te sofrer Aixa-te É que tu em paz Tu é que pagas Não notice mais Aixa-te Calças à mândala E se mexer no pé, não Só Um Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL